E aí família, seja bem-vinda a mais um vídeo do Jorginho Vlogs trazendo pra vocês E antes de tudo, já vai se inscrevendo no canal já, ativando o sininho de notificações E vai deixando o seu like no vídeo e falar pra vocês, família, que é finalzinho de tarde Como vocês estão vendo aí, e a gente tá aqui no horizonte, como vocês estão podendo ver E eu tô ali com a minha moto, né? Ah, é vermelho E a gente tá aqui, né? A gente veio encontrar aqui o pessoal que tem uns casos antigos e tal, sabe? Aí tem aqui, ó, tem um... Eu vou trocar a câmera pra vocês e já volto Aqui tem um GTI aqui, como vocês podem ver Ah, minha moto aqui, que teve alguns problemas que aconteceu hoje, depois eu vou falar pra vocês no vídeo Tem um Eclipse, mano, olha esse Eclipse louco pra caramba Aí o... O dono do Eclipse, como vocês podem ver Todo em couro, marcado em milhas, como vocês... Como vocês podem... Deixa eu focar Aí... E marcado em milhas, olha o painelzinho dele e tudo Aí tem um Puma Mano, um Puma Isso aqui é muito raridade Raridade pra caramba isso aqui O painelzinho que é do Puma Coisa bonitinha, olha Gente, ó, aqui tem a... A braba, né? Os 320 Look, hein? Roda Black Piano Mano, a traseira disso... Disso aqui Será doido? Aí, sem família, depois eu volto com vocês Ah, no outro lugar aí Aí eu explico pra vocês o que aconteceu Salve, salve, família Voltei, acabei de chegar aqui Na tabacaria do meu amigo, meu irmão, parceiro Pescocinho ali Então é isso aí, família Na hora que estiver tudo montado Eu já volto com vocês E explico o que aconteceu É isso aí Salve, salve, família Voltei, então... Vou explicar o que aconteceu Rapidinho pra vocês Pra não ser um vídeo longo É um vídeozinho rápido Então, família O que aconteceu foi ontem Que eu tava ontem voltando Da casa da minha amiga E eu tava voltando ali Tava fazendo a rotatória Ali da Havan Eu fiz a rotatória Aí eu senti que... A traseira da minha moto Começou a balançar muito Mas muito mesmo Aí eu falei Ah, mano Não pode ser o pneu Não pode ser o pneu Numa hora dessa Já era... E já era Já era umas oito horas já, mano Oito pra nove... Oito pras nove já, mano Umas oito Quase nove horas da noite Aí pá, né Aí eu desci da moto Beleza Desliguei Aí eu me olhei o pneu Aí eu falei Nem... Eu falei As nove As nove Aí eu falei Ah, mano Aí o que eu fiz? Peguei Montei na moto Como que era descida E fui devagarzinho Descendo com ela devagarzinho Desci Desci montado assim No tanque Descendo com ela E apertando o freio Suavinho de leve E ela foi E a moto balançando Parecendo a... A antiga BMW Do meu editor As duas antigas BMW Que era M2 A M2 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 Seu riozinho Aí vem o que? A subida Meus amigos O que eu fiz? Porque eu tive que empurrar Ela daqui De lá da subida Do Poupa Tempo Aquela subidona Que começa, né? Depois que sai da pontinha Subidona até lá em casa Empurrando a moto Falar pra vocês, família Aquilo lá foi pior que academia, hein? Que eu ia... Mano, imagina Eu sou magro E a moto, tipo assim É um pouquinho pesada A minha... A minha moto Que é a CG Titan 160 É um pouquinho pesada Olha vocês O braço cocarejado, hein? As pernas Nem se diga, viu? E olha Olha vocês, família Aí Pra começar o feriado Bem De pneu furado Mas pelo menos Eu andei de áudio TTRS, né? De 500 cavalos Stage 2 Do meu editor Underline Esquece Esquece Então eu falo pra vocês, família Espero que vocês tenham gostado do vídeo É um vídeo curtinho E antes que vocês esqueçam Já vai se inscrevendo no canal Vai ativando o sininho De notificações E vai deixando seu like no vídeo Falou Fui